Os navios mudaram a paisagem da Baía de Todos os Santos. Do alto ou da terra, as embarcações chamavam a atenção. A todo momento, um cruzeiro maior que o outro chegava na capital baiana. E de perto, os navios são ainda mais grandiosos, parecem verdadeiras cidades flutuantes. E como o porto da capital baiana só comporta sete embarcações, as outras estão tendo que atracar em alto mar. Dos navios desembarcaram mais de 30 mil turistas, entre passageiros e tripulantes. Com tanta gente, o trânsito na Avenida França precisou ser modificado. Uma longa fila de táxis se formou. Cambistas, jabadas e motoristas de vans disputavam cada visitante. Oportunidade de ganhar um dinheirinho extra, hein? Positivo. É o momento de carnaval, de receber o que não está bem. Estamos aqui vendo se tem um maior trocadilho a mais. E turista que desembarca em Salvador, em plena terça-feira de carnaval, não pensa em outra coisa. É elétrico, com certeza, né? Quero ver chiclete, quero ver todas as bandas. Quero ver Jamil, quero ver Asa, quero ver a homenagem ao Dia das Mulheres, porque afinal, hoje é terça-feira de Internacional das Mulheres. E a folia começou já no terminal de desembarque. Uma banda de percussão deu um aperitivo do que essa galera ia encontrar na Avenida. Meu amigo, é muita festa, cara! Se eu for uma banda, eu vou tomar todas! Todo gás, cruzeirense, vitória, batendo para quebrar aqui em Bahia! E tem samba no pé! bem! 10cm 10cm